Música 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 A sobrevida do time da U Putz já matou um Já viu onde está o outro Que ficou de lado Olha só o Chiquito, 2K Colouvência com o resto de 3K Música 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 É o revoltismo que vai fechar não, velho Já conseguiu 2K Música 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 Isso! Olha só o bala GST! É velho! Que útil! 4K pra ele! Olha só os ups! Ali no debaixo! O cara não foi só plantar! C4 não conseguiu! O cara do Rikishapa! 3K 4K 5! C5 morto! O Lucas levou 2! Ninguém sabe como! O corredor! O Rikishapa já mandou uma bala! O Rikishapa avançando pela A! Já matou 2! Conseguiu matar seu terceiro! Olha só o Rikishapa! 4K pra ele! 5K! 2K! 3K! Balança no kick no SE! O Rikishapa não deixa ninguém! Passa aqui no fundo! Não passa! Não passa ninguém! Seu olho branco está de Rikishapa! E o Rikishapa! 2K! 2K! 3K! 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 3K!